Oi! Pele sem viço, sem vida, ressecada, às vezes as canelas ficam até meio esbranquiçadas, descamando, fica ou não fica? Não pense que esse vídeo não serve pra você não, porque muitas vezes com a correria do dia a dia, a gente não se dá conta de que a nossa pele tá precisando receber cuidados. Pensando justamente nessa correria que eu resolvi propor um desafio rápido, prático e muito eficaz. E por que tem que ser um desafio, Luana? Porque senão a gente deixa pra outro dia e acaba não fazendo. Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo eu vou demonstrar um desafio com nove atitudes pra você tomar que vão te ajudar a rejuvenescer a pele do corpo inteiro em apenas uma semana. Se inscreva no canal, deixe seu joinha pra mim e também me siga no Instagram, arroba Luana Coelho Oficial. Antes de apresentar as atitudes, eu vou contar uma história bem rapidinho, porque foi daí que surgiu esse desafio. Há um tempo atrás eu viajei pra uma ilha que fica perto da Nicarágua, mas que pertence à Colômbia. Chama Ilha de San Andrés. Quem conhece? É uma ilha bem pequenininha, tem 26 km² de extensão e uma peculiaridade. Os locais não tem o costume de usar água quente no banho e por causa disso em pouquíssimos hotéis tem água quente na ducha. Na pousada que eu me hospedei, não tinha. Eu fiquei oito dias na ilha e todos os dias eu tomei banho com água fria. Então era mais gelado, depois banho com água fria. Mais gelado, banho com água fria. Eu voltei dessa viagem com a pele lindíssima e na época eu fiquei me perguntando o que será que eu fiz de diferente pra montar com a pele tão rejuvenescida. Além de tomar banho frio, eu comi muito peixe, eu caminhei muito e eu não comi nenhuma sobremesa. Não parecia valer a pena. Daí vem as atitudes do desafio que você precisa tomar por uma semana junto comigo. Anota pra não esquecer nadinha. A primeira atitude do desafio é realizar uma boa esfoliação da pele, tanto no rosto quanto no corpo, pra remover as células mortas e ajudar na sua renovação. Você pode utilizar um esfoliante caseiro ou comprado e pronto. A segunda atitude é tomar banho de água fria usando apenas sabonete, sem a bucha, todos os dias durante o desafio. Aproveitando que tá esse calorzão e a gente consegue fazer isso mais facilmente. Claro que se você estiver doente ou tiver algum problema respiratório, essa atitude tá contraindicada. A água fria não permite o ressecamento da pele, como acontece com o banho de água quente. Além disso, o banho frio favorece a firmeza da pele, deixa os cabelos mais bonitos e deixa a gente mais atento, dá aquela despertada pra uma melhor produtividade. A terceira atitude é não consumir açúcares. Então, nessa semaninha, nada de comer doce, nem adicionar açúcar em nada, nem um dia. Você vai ver como vai valer a pena e a sua pele vai ficar muito mais bonita. A quarta atitude é consumir peixes ricos em ômega 3, como o salmão, o arenque, o atum e a sardinha, por exemplo, duas vezes na semana, desde que você não tenha alergia a frutos do mar. É claro, eles apresentam propriedades anti-inflamatórias, ajudando a desinflamar os tecidos e, consequentemente, a desinchar o corpo. Só não vale ser frito. A quinta atitude que você vai precisar tomar é caminhar em solos irregulares todos os dias. Bom, lá em San Andrés eu caminhei muito na areia fofa da praia. Se você não estiver na praia, procure solos irregulares como gramados de parques, né, pra andar pelo menos 20 minutos por dia todos os dias. E por que tem que ser em solos irregulares, né? Por que treina propriocepção, por que solicita músculos que nós não trabalhamos comumente e por que ajuda a desinchar o corpo, né? Trabalha bastante a panturrilha ativando o retorno sanguíneo e linfático. A sexta atitude é tomar sol duas ou três vezes na semana pra dar aquela coradinha na pele. Escolha o horário adequado e aplique o protetor que você gosta. Uma dica bem legal é tomar sol com as pernas elevadas na espreguiçadeira. Assim, você ajuda a descansar as pernas e a desinchá-las também. A sétima atitude é beber muita água. Mas quanto que é beber muita água? Eu já demonstrei essa continha aqui no canal. Você deve fazer 35 vezes o seu peso. O resultado é a quantidade de água que você precisa ingerir diariamente. A oitava atitude é aplicar creme hidratante na face e no corpo todos os dias. Pode ser o produto que você está acostumado a usar que seja adequado ao seu tipo de pele. E escolha um dia da semana pra aplicar o creme hidratante, mas aí só no corpo, né? É, esperar a pele absorver e logo em seguida aplicar um óleo corporal. O hidratante devolve água à pele e o óleo forma uma barreira que impede que a pele perca água. Promovendo assim uma hidratação mais eficaz. E a nona e última atitude é não se estresse. Acho que esse é o mais difícil. O estresse acelera o envelhecimento da pele. Hoje em dia existem alguns aplicativos, inclusive gratuitos, de meditação. Que podem ajudar a controlar o nervoso que a gente passa no dia a dia. Claro que pra quem gosta, né? E aí? Quem vai participar comigo? Depois de uma semana, por favor, coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês perceberam de diferença no aspecto da pele. Se ficou mais hidratada. Se rejuvenesceu. Porque a hidratação dá aparência de rejuvenescimento. Se ficou mais macia, mais viçosa, mais firme. Se a celulite, aquele aspecto de casca de laranja da pele diminuiu. Me conta em tudinho. Espero muito que vocês tenham gostado do desafio. Que vocês compartilhem ele, por favor. Pra incentivar mais pessoas a fazer, a se sentir bem, a melhorar a autoestima. E também pra me ajudar a divulgar o meu trabalho aqui no canal. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo.